Imagina a seguinte situação, você está dormindo e do nada escuta um barulho muito alto e um barulho ensurdecedor. Barulho de uma porta sendo arrombada com uma pedra. Foi isso que aconteceu no setor Morada do Sol no último fim de semana. E na casa desta mulher, você vai lembrar dela, ela é a mãe da Safira, que está desaparecida aqui na nossa capital. Há quase um ano. Agora falando sobre essa situação que aconteceu com a sua casa, relata para a gente como tudo aconteceu. Aconteceu que ele foi lá, ele foi lá já... Ele e o conhecido de vocês, o vizinho lá. Ele chegou com uma pedra, arrebentou a porta e ficou na porta. Perguntando pelo meu menino, né? Cadê o Matheus? Cadê o Matheus? Aí o Matheus estava escondido lá dentro do quarto. Aí quando ele falou assim, se você chamar a polícia aqui para a gente, a gente vai se esbagaçar. Vamos trancar a porta aqui, eu vou matar vocês tudinho aqui dentro de casa. Ele falou, né? Ele fez isso, pessoal, porque o Matheus teria cometido pouco antes disso algo que até mesmo a própria mãe não se orgulha, né? Não, não me orgulho dele ter feito isso. O que foi que ele cometeu? Ele cometeu que ele pegou o celular desse... Ele era amigo dele do meu menino, disse que estava junto os dois nessa hora. Aí disse que ele bebeu e deixou o celular e o meu menino pegou na hora e levou lá para casa. E eu não sabia que era dele. E ele foi atrás? E ele foi atrás. Meu menino entregou o celular, aí depois de tudo isso, ele disse que foi mexer no celular, não viu o chip. Quando ele viu o chip, ele ficou desesperado. Ele enlouqueceu, ele não quis mais saber de nada. Ele disse que estava com sangue no olho, disse que matasse qualquer um. Ainda tem o irmão dele também que incentivou ele. Ele passou a noite todinha bebendo e fumando, porque ele é usado de droga. Passou a noite todinha fumando e bebendo. Logo pela manhã, a gente veio para a casa da mãe do meu marido, que ele ficou com medo depois de tudo que ele fez, né? Arrebentou a porta, fez tudo lá, né? A gente ficou com medo e veio embora para cá. Aí pela manhã, o vizinho ligou para nós, nós estávamos na delegacia. O vizinho ligou para nós, olha a Suzana, o Márcio, ele veio aqui dizendo que vai matar vocês. Que ele entrou dentro de casa, já tinha arrebentado tudo. Já eu, acho que ele já não tinha mais nada, atiou fogo na nossa casa. Aí a gente já estava na delegacia. Aí chamaram o bombeiro, polícia. A casa ficou completamente destruída. Não sobrou nada, né? Nada, nada. Documento, roupa minha, de tudo. Não sobrou nada, 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 gente, na minha casa. Eu não tenho nada, estou precisando de tudo. Vocês ficaram apenas com a roupa do corpo? Com a roupa do corpo e a sandália só. Estou precisando de tudo, de tudo, de tudo, gente. Estou precisando que vocês puderem me ajudar. Eu quero, estou precisando. Estou aqui na casa da minha sogra, não sei o que fazer. O que a gente veio falar também, que ela e o marido e também o filho deles, está ficando nessa casa, uma casa popular que é da sogra da Suzana. E aí fica até difícil para vocês se acomodarem todos aqui dentro. Isso, é muita, muita gente. Tem meus dois filhos, meu marido, ela também não tem condições, não tem de ajudar a gente, mas a gente está aqui. Até resolver. Vai se acomodando. Vai se acomodando. Pois aí, eu estou precisando que vocês me ajudem, minha doação, de qualquer coisa. E o que chama a atenção também é que não bastasse já o sofrimento por causa do desaparecimento da Safira, que já completa quase um ano. Agora em maio, quase dia 30. Em maio, completa um ano e ainda acontece mais essa situação. Como é que fica o seu coração? Ah, meu Deus, eu fico sem rumo. Eu não sei nem o que fazer, sem nem por onde começar. Eu estou aqui, estou aqui em pé. Eu não sei nem como é que eu estou em pé agora, nessas horas, porque... Já chorou que tinha que chorar? Já chorou que tinha que chorar. E já pensei muito, por que que esse homem está solto? Meu Deus, fez isso tudo isso. Então ele foi solto? Ele foi solto, ele está solto. Ele estava usando tornozeleira, ele disse que tinha matado duas pessoas. Ele falou que disse que ia matar até a mãe dele, para mim, nesse outro dia. Ele falou comigo, disse que a mãe dele mandou o homem matar ela. Uma pessoa revoltada. Revoltada, ela está revoltada. Ele disse que estava com sangue no olho. Ele disse que matava qualquer um naquela hora. E Deus deu um livramento, um grande livramento para nós. Nós estamos vivos. Mas eu não sei por onde começar, gente. Eu estou sofrida, olha. Não estou aguentando, não. Aqui eu estou na casa da minha sogra, tomando chá, meus remédios controlados. Não tenho mais, não tenho mais nada. Não tenho nada. Tá certo. O número para você de casa que pretende ajudar essa família, que está passando por essa barra difícil, está passando agora no seu vídeo. E o pessoal de casa pode contribuir com qualquer coisa, né, Susana? Qualquer coisa, qualquer coisa, qualquer coisa. Qualquer coisa. Dormindo no chão, não tem um colchão. Qualquer coisa que eles me ajudarem, eu quero. Eu estou precisando, gente. Estou aqui com meus dos filhos, não tenho roupa, estou sem nada, sem nada aqui. Estou com o corpo mesmo do corpo, gente. O que eu preciso, eu estou vendo de tudo. De colchão, de tudo. Estou precisando de tudo, gente. Está certo. Eu peço até pelo amor deles, para eles me ajudar, viu? Obrigado, Susana, pela sua entrevista. Está aí, né, gente? Uma família que já estava passando por uma barra pelo desaparecimento da filha. E agora, mais essa situação, como você pode ver aí nas imagens que foram registradas por eles mesmos, até mesmo como prova, a casa ficou completamente destruída. Tudo foi incendiado e consumido aí pelo fogo. E agora eles estão precisando da sua ajuda. E agora eles estão precisando da sua ajuda.